E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Eu acho que você tem que ter, por exemplo, uma exposição em criptoativos, tem que ter. Só que você, antes na curva de aprendizado, você tem que ter já a sua posição no exterior. A turma tem cripto, mas não tem posição no exterior, por exemplo. Porque não é tão moda, não é tão sexy. Não está no raio. Exceto se começa a subir o dólar. Exceto se começa, é. Daí o pessoal gosta de pagar mais caro. A pessoa acha que está correndo muito risco lá fora. Você está correndo muito risco lá fora porque você está comprando o Apple, você está comprando o Microsoft e a sua posição de Oi, você está tranquilo. Você está sossegado na sua posição de Oi. Não faz sentido esse tipo de raciocínio. Então, ter essa posição no exterior é fundamental. E quando a gente olha para o cenário hoje, bolsa dá para tomar lá fora, dá para tomar. Renda fixa tem oportunidade, renda fixa tem oportunidade lá fora também. Porque você está com... Aquilo que a gente já começou a experimentar aqui, lá fora vai acontecer com a renda fixa lá também, que é o fechamento do juro. É o fechamento do juro. Então, lá vai acontecer. Quando você tem que se posicionar? Antes. Então, a gente está tendo essa oportunidade lá fora que foi dada aqui há um tempo atrás. Se a janela diminuiu aqui, lá fora continua escancarada. Então, renda fixa, ações, dá para fazer uma carteira diversificada comprando ótimos ativos de uma maneira muito simples, mas a pessoa precisa abrir a mente para essa fatinha internacional no portfólio dela. Até essa pergunta de você falar, Ricardo, qual a economia que você acha que vai ter o melhor desempenho daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos? Então, com certeza você vai falar os Estados Unidos. Aí a pessoa pensa, então o americano tem 100% do dinheiro dele nos próprios Estados Unidos. Não. Até mesmo o americano tem 20% da grana dele fora do próprio país. Então, não é só uma questão de você estar na maior economia, da economia mais desenvolvida, em uma das economias mais produtivas do mundo, mas é a questão de você se diversificar geograficamente. Então, o americano olha esses 20% como uma oportunidade de ter um retorno um pouco maior para um risco um pouco maior. Então, nem ele tem 100% da grana dele lá nos Estados Unidos. E aí, falando um pouquinho mais de classe de ativos dentro dos Estados Unidos, eu acho que vou dividir em três aqui. Você tem renda fixa, você tem ações, você tem os fundos imobiliários lá fora, os famosos REITs. Quando você olha para essas... É importante dimensionar o seguinte, o portfólio padrão do investidor americano é o 60-40. 60% em ações, 40% em renda fixa. É diferente do Brasil. O Brasil é 99% em renda fixa e 1% em renda variável, que a gente está acostumado. Então, o Brasil, historicamente, tem uma taxa de juros muito alta, a classe de ativos de renda fixa performando muito bem. A gente virou isso daí. Mas o portfólio padrão americano é o 60% em ações, 40% em renda fixa. Por quê? Se for pegar nos últimos 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 120 anos, a classe de ativos que mais entregou retorno real, descontrado a inflação para o investidor lá, foi o mercado acionário. Por quê? Porque você tem a maior economia do mundo, a economia mais produtiva do mundo, o ambiente para se fazer negócios muito bom. Então, onde você imagina que em qualquer lugar do planeta vão surgir as empresas que entregam o maior retorno para os seus acionistas e investidores e, consequentemente, o governo, porque se paga imposto? É nos Estados Unidos. Então, você tem uma composição diferente. Se você for pegar a performance do portfólio padrão americano, 60, 40, foi o pior ano, 2022, desde 1937. Então, basicamente, eu diria que quase nenhum americano vivo hoje observou um desempenho tão ruim dos seus investimentos quanto no ano de 2022. Aí você vai falar, pô, Gui, mas então é ruim você investir nesses períodos? Historicamente, quando você olha esses outros anos que foram muito negativos para esse portfólio médio padrão, você observa que os anos subsequentes eles foram bem positivos. Por quê, cara? Porque você teve um impacto muito negativo em preço de ações, de imóveis através dos fundos imobiliários e você normalmente tem uma taxa de juros dos ativos de renda fixa lá de longo prazo muito elevada. E aí até, né, para dividir agora certinho, se você for pegar as três classes de ativos, ah, onde que a gente, eu acho que tem a maior oportunidade? Se você for pegar a renda fixa americana, hoje você consegue encontrar ativos que pagam 5%, 5,5% ao ano em dólar de empresas de altíssima qualidade, coisa que você não consegue há 15, 20 anos lá fora. Pô, será que esse é um nível de retorno muito bom, Gui? Se você for pegar isso, esse retorno de dólar mais 5 nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, vai ser o investimento campeão de retorno comparado com qualquer índice da Bolsa Brasileira. A UIMAB, dos indexados na inflação, ficou muito para trás. Ibovespa, muito para trás. Small Caps, muito para trás. E Fix, muito para trás. Então, pô, na renda fixa americana parece que tem uma oportunidade tremenda, do meu ponto de vista, tá? Segundo REITs, os REITs, o valor do metro quadrado implícito ali dentro dos fundos imobiliários americanos, ele está nas mínimas com relação às ações dos últimos 10 anos. Então, poxa, renda fixa e os REITs lá nos Estados Unidos parecem para mim ser uma oportunidade mais clara. Pô, e mercado de ações, Gui? Mercado de ações está ruim? Não é que ele está ruim, mas considerando, fazendo a comparação histórica com a renda fixa e com os fundos imobiliários, ele está, digamos, no preço mais justo. E é sempre importante lembrar, quando a gente fala em investimento em ações lá fora, eu não gosto de fazer stock picking, né? 90% dos fundos que se comprometem a superar os benchmarks, que é o principal índice de referência lá, o S&P 500, não conseguem fazer. Então, um americano formado em Harvard, no MIT, com PHD, uma equipe desses caras, não conseguem superar o S&P, cobrando 2% de taxa de administração, 20% de performance. Mas como é que eu aqui, a minha humilde, nossa humilde estrutura aqui, que não é tão humilde assim, mas, poxa, vou superar o benchmark. Então, lá fora eu invisto via índices, porque é isso. Se você for pensar, ah, mas as ações americanas de tecnologia estão muito caras. Estão muito caras, mas de onde você imagina que virão as próximas campeãs da próxima década? São as empresas brasileiras? São as empresas mexicanas? São as europeias? Quem sabe? Mas eu apostaria que são as empresas americanas. Se você investe em um índice, você vai estar apostando que, não naquelas ações específicas, não na Apple, ou na NVIDIA, que agora virou moda, ou não na Meta, que é o Facebook, não, você está apostando que as maiores empresas, que vão continuar entregando os maiores retornos para os seus acionistas, são americanas. E não necessariamente que você está apostando na empresa de tecnologia A, B, C ou D. Mas essa é a minha visão, para fora, mais ou menos. Só um complemento em relação ao mercado norte-americano de forma bem específica. Por se tratar de um país desenvolvido, de uma economia desenvolvida, as estruturas das empresas, dos REITs, são naturalmente mais alavancadas. Elas são mais alavancadas. E você está num momento que, se não for o pico do juro, você está muito próximo do pico do juro. Ou seja, você está num momento onde justamente essa alavancagem está machucando mais. Está machucando mais o dia a dia da empresa e está machucando mais o valuation dessa empresa. Quando você faz o cálculo de valor justo daquele ativo, hoje, quando você olha esse patamar de juros, é onde está machucando mais. Logo, se você tem a perspectiva, acho que todos temos, de que este juro vai se reduzir mais adiante, este peso da alavancagem vai diminuir em cima dessas estruturas. E aí você destrava valor. E aí você vai encontrar uma natural valorização simplesmente por isso. Não é porque a empresa está produzindo absolutamente nada mais ou porque o REIT encontrou um locatário a mais para uma área que estava vaga. Não, é simplesmente porque o peso da alavancagem vai diminuir mais adiante. Ah, vai ser agora? Não. Ou seja, justamente nesse momento de maior agonia é que a gente vai montando posição.